Nós estamos no ano eleitoral em que os brasileiros vão escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores da república, governador e o presidente. Aqui no Mato Grosso do Sul, dois senadores vão buscar a reeleição ou o sul-mato-grossense vai optar por escolher dois novos senadores. Isso nós vamos saber só lá em outubro. Hoje nós vamos conversar com a senadora Simone Tebbit, que não disputa esta eleição. Ela está no seu terceiro ano, três anos e três meses de mandato lá no Senado da República e ela terá, portanto, mais quase cinco anos para continuar representando o Mato Grosso do Sul lá no Senado e será a nossa entrevistada de hoje. Senadora, muito obrigado pela gentileza de atender o convite da CBN de vir falar conosco. Obrigada, Otávio. Em seu nome eu cumprimento todos os ouvintes da Rádio CBN, que eu sei que hoje não só estreia, mas estreia como praticamente já aí campeã de audiência em muitos dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Senhora herdeira de um senador, presidente do Senado da República, estou falando do teu pai, senador Ramstead, ex-senador. E a senhora hoje frequenta o ambiente em que teu pai comandou. O Senado de 10, 15 anos atrás e o Senado de hoje, se é que eu posso lhe perguntar, a senhora poderia fazer um comparativo para a gente, senadora? Água e vinho, né? Infelizmente. Eu transitei pelos corredores do Senado Federal na época como filha do senador Ramstead. Pude vir e conviver com grandes nomes da política brasileira. Eu cito só um como referência para não fazer injustiça em relação aos demais, né? Até pela amizade que tinha com meu pai, ex-senador Pedro Simón, uma referência, três longos mandatos, mais de 25 anos no Senado Federal e em nome dele cumprimento todos os juristas políticos daquela época. Hoje, infelizmente, como acho que tudo no Brasil, na política, né? A classe política se deteriorando em todos os sentidos, né? Na capacidade, na vontade de servir e mesmo naquela conduta ética que é esperada de todos nós. Eu mesmo cheguei como filha do Ramstead, cheguei quietinha no primeiro ano e, de repente, tive um protagonismo, né? Um... que eu não imaginava ter, não pela minha capacidade, mas acho que muitas vezes até pela falta de preparo, de tempo ou mesmo de interesse de alguns colegas. E tem um ditato da Otávio que diz que quem tem um olho é rei, né? Eu não tenho dois olhos na política, eu gostaria, né? Tinha meu pai, tinham outras autoridades, eu só tenho um. Mas, mesmo assim, ainda na minha humilde capacidade, tenho conseguido me destacar em função de que tudo é uma comparação. E, infelizmente, isso é muito ruim para o país, porque o Senado é a casa revisora, é a casa que protege todo o parlamento brasileiro. Nada passa por ali. A gente faz um pente fino para não deixar leis inconstitucionais, ilegais, imorais ou mesmo que não vão ao encontro do interesse da população passar. E aí fica cada vez mais difícil quando o quadro, né? Apresentado não é aquele quadro ideal para defender os interesses do povo brasileiro. Como foi o caso agora, por exemplo, do jogo de azar? Que, olha, nós íamos perder por um voto, nós tivemos que fazer todo um esforço lá e conseguimos reverter voto a voto. Quem ia votar a favor do jogo, da legalização do jogo de azar foi embora e aí nós conseguimos reverter por 13 a 2. São 70 anos sem jogo de azar no Brasil. Três gerações, inclusive a minha, sem saber o que é isso. Nós estamos falando de um vício que atinge as mulheres em especial, a classe menos favorecida, pessoas que deixam seus míseros trocados, o pouco que tem na mesa de um jogo acaba com a família. Você abre o jogo em alguns locais apenas turísticos e atrai um turismo desqualificado, gerando aí a prostituição infantil, pra falar o quê? Que tá arrecadando um pouco mais de recurso à custa da dor, do sofrimento das famílias brasileiras e principalmente no ano eleitoral, né? Quando eu disse e coloquei o guiso no gato, aí as pessoas recuaram. Eu falei, será que esta é a pauta prioritária? Eu tenho vergonha de estar na CCJ discutindo isso. Crise econômica, crise moral. O que o povo brasileiro vai pensar corretamente? Porque era esse o objetivo do projeto, que se tratava de corrupção política. Por que corrupção política? Porque era um projeto que nós sabemos que o jogo de azar já tem dono no Brasil. Essas pessoas iriam financiar campanhas de alguns parlamentares para fazer um Estado paralelo dentro do Congresso Nacional e votar os projetos de interesse deles. Quando nós colocamos o dedo na ferida junto com outros colegas, alguns recuaram e nós enterramos definitivamente esse ano o projeto na CCJ. O Brasil vive um momento de angústia muito grande. Quando a senhora fala em crise política, crise moral, crise econômica, a gente está saindo dela, mas a gente vive uma crise maior e mais preocupante que é na segurança pública. E essa semana a senhora participou de uma sessão temática com relação à segurança pública e levou o grito da fronteira. A senhora se referiu muito a Ponta Porã. Nós entrevistamos já também o governador do Estado, que é favorável à intervenção lá no Rio de Janeiro e que também começou, deu alguns gritos. Não gritou muito alto, mas pediu ajuda. A senhora esteve lá, a senhora conhece a realidade do Estado que a senhora representa. Está difícil, né? Muito. O ano passado eu tive uma missão por ser advogada, ser da área, na Comissão de Constituição e Justiça. O Eunício, presidente, colocou como duas pautas prioritárias. A primeira, a primeira, que significa empregos imediatos, que é a desburocratização da atividade econômica. Vamos apresentar e aprovar projetos que parecem até insignificantes, pequenos, de microeconomia, mas que tiram a burocracia, que agilizam a vida, que diminuem os custos das pequenas empresas, grandes, médias, da microempresa. Ficou a cargo do senador Armando e me deu a pauta relacionada a todos os projetos que estavam tramitando e dormindo na Câmara, no Senado, relacionado à segurança pública. Então, nós relatamos mais de 30 projetos, em menos de quatro meses, ainda estamos votando alguns. Foi um assunto que eu tive que me debruçar lá, mas que eu já me debruçava desde quando foi vice-governadora aqui no Estado. Somos de um Estado de fronteira, então nós conhecemos a realidade. Tivemos oportunidade de falar ao vivo, em viva voz, por um ministro da Defesa, ministro da Justiça e um novo ministro da Segurança Pública, que estiveram no Senado no início da semana passada, exatamente a respeito do problema da fronteira. Nada contra a intervenção federal no Rio de Janeiro, mas nós não podemos continuar enxugando gelo. Lá é a consequência, lá é o resultado de uma falta de política de fronteira que barre na origem a entrada de armas, de drogas, de descaminho, de sonegação. Nós sabemos que nós somos o corredor principal terrestre para a entrada de cocaína e maconha no Brasil. Esse caminho, infelizmente, ele não, essa droga, infelizmente, ela não cega só no Rio de Janeiro. Ela entra no Estado e, infelizmente, vai deixando as suas pegadas aqui nos municípios, né? Viciando os nossos jovens, deixando rastros de violência no Brasil todo. Foi isso que nós cobramos. Queremos as forças nacionais, investimento que não seja contingenciado e um serviço de inteligência entre a Polícia Civil, Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Exército na fronteira. A resposta, infelizmente, infeliz do ex-ministro da Defesa, hoje ministro da Segurança Pública. Você sabe o tamanho da fronteira? Nós sabemos o tamanho da fronteira. Nós nascemos aqui. Mas é muito simples, nós não podemos esquecer que tem o CISFROM, que é o Sistema de Inteligência de Monitoramento de Fronteira. Todo ano era para colocar um bilhão de reais em dez anos, dez bilhões e a fechar a fronteira com serviço de satélite, rádio amador, viaturas, onde qualquer cidadão acionaria a polícia. Uma polícia lá do norte, ela entra em contato com a polícia de Mato Grosso do Sul, os drones e aqueles veículos não tripulados que são as vans, vantes que eles chamam, eles vão, podem inclusive pedir para o indivíduo parar sob pena de abater no ar essa aeronave. Enfim, é um projeto extremamente inteligente que todo ano se corta metade do recurso e aquilo que estaria pronto, estava em 2020, estaria pronto, vai ficar pronto em 2040, porque todo ano se corta metade dos recursos e dos investimentos. É bem provável que a gente vai ter que continuar gritando, senadora. Vamos continuar gritando. Eu fui representando, inclusive, porque dois dias antes eu estive em Ponta Porã e recebi deles um manifesto de 39 entidades de Ponta Porã, falei em nome de Corumbá, falei em nome de todos os municípios fronteiriços, 39 entidades dizendo reage Ponta Porã por uma fronteira mais segura. E eu disse para o ministro, não é reage Ponta Porã, reage Brasil, reage Temer, reage Congresso Nacional, nós temos que fazer alguma coisa e é possível combater esse crime organizado lá na fronteira. Da mesma forma, como nós estamos e fui relatora de um projeto do senador Eunício, proibindo, obrigando a União a instalar em 180 dias, portanto em seis meses, os bloqueadores de celulares dos presídios. Que já tem dez anos que a gente pensa que isso vai acontecer e infelizmente não acontece. É, e agora nós liberamos um recurso de um fundo que era sempre cortado, falou, então faz. E aí depois as operadoras de telefone... O crime é comandado dos presídios, grande parte, são comandados dos presídios. Corta celular... Não sei se você se lembra, a última ou a penúltima rebelião que teve na favela da Rocinha foi um criminoso preso em Roraima ou Rondônia, eu não sei. Imagina, quantos mil quilômetros do Rio de Janeiro? Comandando, rebelião. Ele, por um telefone, falou, toca fogo aí porque é pra fazer barulho. E teve, com um simples telefonema, houve toda aquela situação na favela da Rocinha. Então esse projeto também foi aprovado, agora tá na Câmara, parece-me que o presidente da Câmara vai acelerar pra que a União possa definitivamente bloquear o sinal de celular nos presídios brasileiros. Senadora, a senhora, nós estamos no ano eleitoral, como eu disse, a senhora lembrou que a senhora foi vice-governadora até 2014. A senhora se tornou senadora da República, conhece, portanto, a realidade do Mato Grosso do Sul, conhece os municípios e agora assiste uma pré-campanha, três candidatos, naturalmente a senhora, como é do MDB, deve estar apoiando o candidato do MDB. Mas eu pergunto à senhora, que Mato Grosso do Sul vocês deixaram e que Mato Grosso do Sul tem hoje? Que paralelo, que comparativo a senhora pode fazer? Olha, Otávio, eu devolvo essa pergunta a quem está nos ouvindo. Até por uma questão de tempo, eu poderia ficar falando aqui meia hora, uma hora com vocês, mas eu diria, eu digo o seguinte, na política as pessoas se enganam, né, que é uma luta entre o bem e o mal. Eu acho que na realidade a política é uma disputa onde as pessoas mostram o seu trabalho, que é o passado, e aquilo que querem fazer pro futuro. E a população que é sábia e sabe votar sim, muitas vezes somos nós que nós sabemos apresentar os candidatos pra população, por isso que muitos anulam o voto, votam em branco, porque não se sentem representados pelos candidatos que nós apresentamos, repetindo a população sabe votar sim. Ela faz, mesmo que inconsciente, é natural, eu desde os cinco anos eu vivo dentro da política por conta do meu pai e eu percebo isso, cada vez mais a população mais evoluída pra votar, ela faz, mesmo que inconsciente, uma análise, ela escolhe na pior das hipóteses o menos pior. E quando ela faz essa análise, uma das análises é a comparativa. Como nós vamos ter dois pré-candidatos, um governador, candidato à reeleição, e outro ex-governador, é natural que em relação a esses dois candidatos, inclusive um desses ir por um segundo turno, a população vai fazer uma comparação. O que foi feito por um governador na habitação? O que foi feito por outro? Nas obras de infraestrutura, na educação, na saúde, na questão, no investimento em relação à segurança pública que nós estamos falando. Qual é a sensação do eleitor sumato-grossense em relação à sua vida? Melhorou ou piorou? Era melhor no passado ou é melhor agora? Tudo é comparação. Então a população sabiamente vai saber fazer a comparação e eu sempre faço sempre uma prece, porque antes de ser política, eu sou mãe, eu sou cidadã sul-mato-grossense, amo o Mato Grosso do Sul, já morei fora e não quero, eu quero morrer aqui. Que a sabedoria, que Deus dê sabedoria à população sul-mato-grossense e brasileira, porque é um ano eleitoral também, disputa federal, para escolher o que for melhor para a sua vida e para a vida do nosso Estado. Também o PMDB, o MDB agora, a gente está se acostumando ainda, vai apontar um candidato ou mais ao Senado. O senador Moca, existem outros projetos dentro do MDB? É, como são duas vagas e nós vamos ter pré-candidato dentro do MDB ao governo do Estado, é natural que tanta vaga majoritária de vice-governador quanto uma das vagas de Senado... Vem uma mulher novamente como candidata a vice? Tomara, né? Quem sabe? Eu acho que seria uma boa. Eu fui a primeira vice, depois agora a vice-governadora Rose, quer dizer, já abrimos um precedente, a gente pode começar uma campanha aí, né? Por sempre mulheres vice, até quem sabe um dia termos uma mulher governadora do Estado de Mato Grosso do Sul, que ainda não tivemos. Acho que nós podemos começar uma campanha, as mulheres que estão nos ouvindo, quem sabe uma campanha nesse sentido. Mas seja de que forma for, o MDB lança um pré-candidato, o nosso pré-candidato é o atual senador Waldemir Moca, eu sou suspeitíssima de falar dele, ele foi meu professor no ensino médio, imagina, né? Me ensinou química na escola e... É natural, até porque tá no cargo, né? E abriu as portas pra mim no Senado Federal, ele é um irmão que eu tenho lá, alguém que me ajuda nos momentos de dificuldade, nós trocamos muitas informações, e eu como não sou uma pessoa nem vaidosa e nem tenho disputa política com o senador Moca, pode dizer com muita tranquilidade, né? É o senador que mais trouxe investimentos, recursos, mais de 500 milhões de reais nesses oito anos de senador, em todos os municípios. Por onde ele anda, ele tem recursos destinados pra saúde, pra obras de infraestrutura, pra educação. A senhora foi apontada como provável plano B do MDB ao governo do Estado. Isso já acabou, tá enterrado? É, me deixa quietinha no Senado, né? Eu acabei de assumir, acho que temos uma missão muito grande. Eu, junto com o senador Anastasia, somos dois juristas do Senado hoje. A gente tem procurado fazer um trabalho técnico, um trabalho que procure melhorar a legislação, porque tudo passa pela lei. Então, isso quer dizer também que o MDB, então, tem como pré-candidato e é imutável a figura do ex-governador. Não tenho dúvida, assim, não tenho dúvida. A convenção, nós só vamos sacramentar a pré-candidatura do ex-governador André Putinelli ao governo do Estado. Hoje o MDB também tem um ministro da República, enfim, vocês estão preparando aí uma pré-campanha, então, que logo, logo nós vamos começar a ver na rua. Eu quero saber a perspectiva da senhora pra este ano de 2018, Copa do Mundo, eleições, crise, na avaliação da senhora, está acabando, está diminuindo ou a gente ainda precisa rezar muito e trabalhar com essa crise, embora de vez. É, infelizmente, por ser um ano eleitoral, aquilo que às vezes precisaria ser aprovado no Congresso pra definitivamente, ou pelo menos sairmos da crise econômica mais rápido ainda, acaba não conseguindo ser aprovado porque cada um dos deputados federais, preocupado com a opinião pública e com o seu eleitor, acaba não votando o que é melhor pro país. Então, algumas reformas foram temporariamente deixadas de lado, quero até abrir um parênteses, vocês um dia vão se lembrar do que eu estou dizendo, a reforma da Previdência, que no primeiro momento era absurda mesmo, porque ela não tinha jeito, nem eu votaria a favor, depois ela foi abrandada, ela foi suavizada, alguma coisa muito tranquila pra ser votada. O país perdeu a chance de aprovar a reforma. Perdeu a chance de aprovar, mas o que eu quero dizer e deixar registrado é que, infelizmente, não aprovado esse ano como não vai ser votado, o ano que vem, seja quem for o Presidente da República, vem com uma reforma previdenciária bem pior. Porque a cada ano se gasta dinheiro pra Previdência, pra cobrir o rombo da Previdência, muito além do dinheiro que entra no cofre. Só esse ano são 50 bi, não são mi, são bilhões a mais de déficit. Por quê? Principalmente uma parte de servidores públicos, não todos, mas uma parte dos aposentados e não é quem ganha até dois salários mínimos, porque pra isso não precisa mexer, é quem ganha acima de cinco salários mínimos. Então vamos esperar a segunda parte. Se aposenta com 48 anos, com 50 anos de idade e daqui a pouco não tem dinheiro. Podendo contribuir muito ainda com o país. Então por tudo isso, voltando à tua pergunta, estamos sim saindo da crise, mas a geração de empregos que poderia ser mais rápida, a recuperação do emprego, que esta é a única que ainda nos preocupa, a inflação está controlada, o ano passado crescemos 1%, o PIB, a soma de toda a riqueza foi de 1%, então mais ganhamos do que perdemos, é isso que significa. Esse ano nós vamos fechar em torno de 3%, o que é o triplo do crescimento do ano passado. Só que o crescimento que gera emprego, ele tem que vir com uma geração de emprego muito mais rápida, ela só acontece se os investidores nacionais ou estrangeiros tiverem segurança na equipe econômica e segurança nas reformas que precisam ser feitas. Algumas reformas não foram feitas esse ano, o que acontece? Os investidores pisam no freio. Ao invés de gerarem cada um X empregos, eles geram X menos alguma coisa. E com isso a gente demora mais para recuperar o emprego, que esse é o que mais nos preocupa, porque nós estamos falando aí de dinheiro no bolso do trabalhador, poder comprar o alimento para a sua família e tudo mais. É que vem sendo o debate com relação à presidência, o MDB apoia o PSDB de Alckmin? Ainda tem um grande ponto de interrogação. Agora, até o dia 7 de abril, menos de um mês, as coisas ficam claras. Há um comentário, uma possibilidade do ministro Meirelles da Fazenda ser candidato, teria que sair do ministério. Se ele ficar, aí o cenário é outro, ele continua. O MDB lança ou não lança candidato? Acho difícil lançar o candidato. Temer que seria ou não candidato? Acho que não é, pelo menos eu acho que não deveria ser. Ele cumpriu uma missão e tem que entregar o cargo dia 31 de dezembro sem pensar em reeleição. Então, muita água vai rolar por essa ponte, para que nós possamos, depois de definido se o MDB lança ou não o candidato, volto a repetir, acho que não deve, aí sim, passarmos para a etapa seguinte, que é com quem, qual é o projeto político que é o melhor para o país. Se é do PSDB, se é do PSB, se é do PSC, se é do PP, seja, disse PP, não disse PT, seja qual for, vai ser uma coisa que vai ser decidida em convenção nacional. Sua mensagem final para o ouvinte e o CBN, senadora? Agradecer, Otávio, agradecer a você, toda a equipe maravilhosa que nos recepcionou também, sucesso. CBN é uma marca, é uma referência de notícia de credibilidade, de imparcialidade, o que é muito importante nesses momentos de fake news. Então, a minha mensagem final é a mensagem de cidadania, que cada um saiba em outubro escolher bem, que cada um saiba apurar a informação, filtrar essa informação e ficar muito atento aos fake news. Pela primeira vez, nós vamos ter uma campanha muito embasada em notícias falsas. Então, que vocês possam estar ouvindo, por exemplo, rádios como a CBN, que sempre são notícias, trazem notícias imparciais e notícias sérias. Um agradecimento especial, inclusive, a vocês que estão nos ouvindo de forma paciente por aí. Obrigado, senadora Simone Tebbit, conversando com a gente aqui na Rádio CBN.